Tem pau-pris e a fizesse crescer cabelo, tinha as tranças no cu As criações do espírito são mais reais do que a realidade captada pelos sentidos Em busca de respostas centenarais definidos Enretados num círculo de soluções Perdido num reino cinzento de cimento e asfalto Quando subo ao palco doi verificar como se constrói-se a reina em rock de modo caótico As regras do hip-hop se transformam numa vertuísmo de um desnorte A verdade não é um catálogo de erro mas uma amostra de realidade Produto de uma tradição liberal virada ao contrário Terminados por um mundo fixo e imaginário Espelhos da alma, reflexos da mente, da vida delinquente Encerrado num microcosmos opressivo Que se perde na noite de um tempo indefinido Elemento essencial para a construção do sentido Atores em permanente rota de colisão vão em direção à vertigio interior Criador de esquemas mentais e demandos do nosso tempo Que através do ancestral pensamento Procuram prendermos pelo inconsciente Desente, criando um oceano de confusão e enganos Os poderes dos cristais e as profecias de Nostradamus Preveram demolição de doutrinas aberrantes e propostas aliciantes Espera-me a tezóide, cheias de hipopresia Ficando ao vários fracas de sabedoria A originalidade, choca com linha de realidade Não respeitando sinal vermelho Convoca-se espalho mágico para veres o teu futuro E percebes que ele é duro como um aço À medida que eu rompo o teu espaço O tempo é um vírus, não espera por nenhum homem Transplantações, chifrões, são rejeições ao nível do abdômen A informação é fundamental Para ser verdadeiro e real, engatama-te os anéis e faça a assinatura São 5 mocas por mês, 10 lições geradas sobre cultura Não é nenhum não Sebastião regressados no feio de Ceuta Nenhum óbito aconchegado na cala dormida de um cometa Standard, cocluxo, de todas as entidades comerciais Espalha apenas as nossas capacidades ou incapacidades reais Mas eu corto o comercial ou esgoto, trato o meu próprio trajeto Para tentar ser ouvido via a televisão viettciana Net-cabo ou satélite, feitiços da Morgana O que nos une é maneira como fitamos o horizonte Verdadeiro pro e metáforo ceronte Numa transição calculada toda vez a tatear o original Mas o zoo, gerava terrentes que ninguém usou cartografar em Portugal O estigma do primeiro single é um paradigma para a minha mente alienígena Equivalente à prisão de ventre ao nível da boca Estão com a merda que debita essa cabeça oca Vídeos, ferem-me os olhos e os ouvidos Dólares em vestidos recebidos, criam-se amigos Vaginas em piscinas, disfarçam homossexualidades masculinas Rimas minhas, viajam em cometas Visualizam larvas aspirantes a borboletas Oitava maravilha, terráquea Em Fátima, a Júlia ou a Via Láctea No visor uma lágrima Símbolo de rojo que me medem MCs Se são criminosos então arranjem alibis A grua não vai levar o calão da rua a armagedão Quem fode quem é a questão Espera o milagre e cais em tentação Como o padre Lexus, rover, game over Flutua no teu horizonte cósmico Se tiveres binóculos eu mostro-te o apóstolo Mira para baixo, deixa o clube É no esgoto que queima roupas derivadas de perfume Prisioneiro de uma regra interiorizada do lado reencarnado Tem sido influenciado pela fantasia Se elevado em tua apresia Tem o corpo mutilado Neste meu reino corporal é tudo decapitado Desde olfato à visão Uma simples permutação Por isso não me escapa nada Desde a música sentimental empressada Qual que tem os carros e molhar nos clipes? É pior que o sabor do choque a pique Quando o terno feito pela minha respiração É para o menino que os top rappers não deviam ter atenção Desenvolvimento do momento É estático, transforma-se em matemático Com os gráficos apresentam todos os valores Agora em factos Não preciso ser sentido Que é conhecido e palco em salto de fluido Enfantar números fracos influenciáveis Imagens e sons insuportáveis Meus olhos como objetiva Aumenta e diminui para fazer a retrospectiva dos anos passados Os desejos secundamente alcançados Fazem dinheiro a autoridade dos Shinkansen Têm todo o poder mas não têm a mínima segurança Eu prefiro-me ao prospectógrafo Com a ajuda de um sismógrafo Que as deixem baixo da terra para dar o autógrafo Têm todo o poder mas não têm a mínima segurança As treças do cu As treças do cu As treças do cu As treças do cu